o total que toca na mão de uma criança de oito anos ela fica o dia inteiro cara direto não sai porque a criança tem disso que é só fixa no negócio lá vai dando estímulo para ela vai ficar cara e tu vai emburrecer a criança porque ela vai ficar um algoritmo é um algoritmo de machinado vamos tratar isso sim vamos tratar sobre o que acontece que acontece que o algoritmo de paz imagina aqui você tem uma série de dados sobre você assim que você entra no tiktok por exemplo você entrou no tiktok é como se você pegasse uma folha em branco tem aqui uma folha em branco o algoritmo não sabe nada sobre você mas o que acontece normalmente esse tipo de algoritmo é aprendizado por reforço que é você vai dando ele te apresenta o básico você vai treinando ele basicamente você treina esse algoritmo ele te apresenta o básico que é você não tem informação nenhuma então ele vai pegar informação genérica ele daria para qualquer pessoa o que tá em alta vamos dizer a primeira sugestão que ele vai te passar provavelmente uma sugestão que tá muita gente na sua área então a primeira informação que ele pega na verdade é uma formação localizacional a série do Brasil no Brasil tem essa informação que é mesmo os dados que a gente falou tipo o pessoal acha muito que é tipo CPF que é número de banco que é número de telefone mas não cara é tua localização é o que tu acessa é o que tu clica tipo até mesmo geralmente o que tu fala perto de um aparelho telefônico se transforma em dados sim sim mas qual que é o grande ponto qual que é o grande ponto esses algoritmos hoje quando a gente tá falando de tiktok rede social até é uma coisa que eu me policio muito quanto a isso que eu coloco uma limitação de tempo porque esse negócio tá justamente cara todo o algoritmo toda a estrutura principal do algoritmo é pra ele te prender pra você passar mais tempo usando o algoritmo é criado pra te viciar ele é criado pra você passar mais tempo é porque ele quer colocar suas propagandinhas ali sim então qual é o ponto já tem essas pequenas informações básicas então ele vai começando a aprender com o seu tipo de comportamento isso é uma coisa que tem acontecido não só com algoritmos eu acho que assim a gente tá chegando no estágio do capitalismo em que tudo tá ligado a esse aprendizado por dados que é agora informações de consumo no supermercado as pessoas fazem traqueamento por exemplo de câmera pra ver aonde você tá olhando dependendo do lugar que você tá olhando algumas redes de supermercado elas colocam especificamente produtos melhores aonde você tá mais propenso a olhar então a gente tá em um momento uma fase do desenvolvimento tecnológico cara que o algoritmo ele já é capaz de prever comportamentos humanos assim nós seres humanos não entendemos nada sobre a mente humana mas quem mais entende sobre esses altos da mente humana é o algoritmo um exemplo muito legal disso cara é uma história tipo famosinha aí tipo eu não sei quem que é mulher mas tinha uma mulher ela tava com sintoma de um sintoma de náusea e tudo mais a realidade é a mulher tava grávida mas ela não sabia que ela tava grávida achava que ela só tava com a aula esse tipo de coisa e tal e ela começou a pesquisar né como qualquer pessoa que tá no Google cara começou a colocar os sintomas e o algoritmo ele entendeu os sintomas dela como gravidez antes dela saber que ela tava grávida começou a oferecer fralda e começou a oferecer coisa de gravidez antes dela ir no médico saber que tava grávida já tava oferecendo pra ela já tava dando propaganda esse tipo de coisa e isso é muito cara é muito forte esse tipo de algoritmo